O que é cidadania para você? Para nós é ação. Participar de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil. Colaborar para as mudanças que queremos na sociedade. Afinal, precisamos assumir nossa responsabilidade pela construção da vida pública. Nos engajar, sem deixar para o outro ou para depois. Quando a gente participa, assume um compromisso com a comunidade, com o país e todo mundo sai ganhando. E é assim, exercitando nossos direitos e deveres todos os dias, que fortalecemos a democracia. Há mais de 100 anos, a Votorantim tem um compromisso. Fazer com que cada pessoa desperte para o seu poder de melhorar o Brasil. Para isso, criou o programa Cidadania, que busca ampliar a participação cidadã, transformar conhecimento em ação. O programa tem uma série de iniciativas que ajudam a conscientizar, que ajudam a colocar em prática o nosso papel. Assumir nosso papel é dizer sim para o futuro em sociedade. A mudança começa pelas pessoas. Você pode e deve fazer parte dela. O programa Cidadania é um conjunto de iniciativas da Votorantim que tem o objetivo de ampliar a consciência cidadã e fomentar a participação ativa dos indivíduos na sociedade, fortalecendo a nossa cultura democrática. Acreditamos que cada pessoa tem o potencial de ser um agente de transformação e que o nosso dever como cidadão não termina com o voto, apenas começa. Uma das ações do programa Cidadania é este evento, o Cidadania em Cena. É um evento aberto, transmitido ao vivo no canal do YouTube do Instituto Votorantim. Teremos uma série de palestras e debates sobre os desafios atuais da democracia no Brasil e no mundo, o papel da educação política na formação de cidadãos conscientes, inclusão política e os desafios das eleições de 2020 em tempos de pandemia e fake news. Obrigado pela presença e um bom evento a todos e a todas. Programa Cidadania. Ampliar a participação cidadã, transformando conhecimento em ação. Legenda Adriana Zanotto Olá, sejam bem-vindos ao Cidadania em Cena. Eu sou Gustavo Brito, do Instituto Votorantim. Coordeno o programa de cidadania aqui pelo Instituto. Estou super feliz de poder estar aqui com vocês nesta tarde. Neste quinto dia de evento, vocês serão os nossos protagonistas. O Cidadania em Cena convida todas e todos para participar de diferentes atividades práticas de valorização da democracia. A gente vai ter discussões públicas, a gente vai falar sobre protagonismo social e controle do poder público. Para realizar essas atividades, a gente vai contar com a participação de parceiros de cinco organizações sociais que são nossas parceiras e que são reconhecidas por sua atuação para o fortalecimento da democracia. Essas organizações foram selecionadas ainda em 2019 por meio de uma iniciativa que chamava Lab de Cidadania. Eles inscreveram projetos para um edital público que foi aberto e cada uma dessas organizações foi selecionada para implementar um projeto de fortalecimento da cultura democrática e aumento da participação política em municípios onde a Votorantim tem atuação. Esses projetos, então, são realizados em parceria com as nossas empresas investidas e, ao longo de 2020, nós estamos realizando projetos que têm nos gerado muitos aprendizados e que a gente queria compartilhar nessa tarde um pouquinho com vocês. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vai ser uma tarde de muita conversa, interação e eu convido vocês para acompanhar o que vocês puderem. A cada hora a gente vai receber, a partir agora das duas, a cada hora a gente vai receber uma organização diferente, trazendo um pouco da sua experiência e da sua metodologia e depois, no final do dia, às 19 horas, a gente reúne todas as organizações e faz um pequeno fechamento e um balanço de como foi esse dia. Então, mais uma vez, convido vocês a nos acompanhar e participar, trazer suas ideias, suas perguntas, suas posições. A ideia é a gente ser bastante interativo. Para começar, a primeira dinâmica, eu queria convidar a equipe do Colab, que realiza um projeto com a gente no município de Miraí, interior de Minas Gerais, em parceria com a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Obrigado. 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 Obrigado.